Música Fala galerinha, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo pra vocês mais um vídeo de DI, galera E como eu falei pra vocês no último vídeo de Orodromeus, eu ia trazer o Camarassauros pra vocês assim que eles desbugassem a comida e a bebida dele Porque ele não tinha animação de comer e beber, então eu tô trazendo ele aqui, galera, ele ainda não consegue atacar Ele ainda tá com dois bugs importantes, ele não ataca e o grito dele, o F, não tá funcionando Só que eu falei pra vocês que eu ia trazer ele, ia ser o próximo dinossauro que eu ia trazer e como ele é novo, né Resolvi trazer uma gameplay, não tô em manada dessa vez Até tinha uma manada mais cedo, mas não pude gravar um pouco mais cedo, o servidor não tá tão cheio ainda O pessoal ainda deve estar chegando do colégio, talvez Então eu vou fazer uma gameplay aqui solo com o Camarassauro, mostrando pra vocês como era a vida de um Sauropod, né E torcendo pra não ter nenhum carnívoro tier alto aqui, porque ele não se defende, né, galera Tô apertando pra atacar, vocês podem ver, ele não faz nada E o botão F, se eu apertar pra gritar com o F, eu bugo totalmente os sons dele, galera Eu não posso apertar o F de forma alguma, porque senão vocês não vão ouvir o grito dele mais Então vamos lá pra gameplay, galera, espero que vocês gostem da partida que eu vou fazer hoje E eu tô testando algumas coisas no YouTube pra poder fazer uma live pra vocês aí Vamos ver como se vai rodar com qualidade bacana, porque meu computador, como vocês sabem, não é muito bom Minha net é apenas 10 mega Aí eu vou fazer um teste com algum game bacaninho que eu jogue Se funcionar, eu posso trazer até de AIO pra vocês em breve Então vamos lá pra gameplay, galera, e torcer pra dar tudo certo Então, galerinha, como eu falei pra vocês, eu ia mostrar mais sobre o Camarasauro Essa daqui, como vocês podem ver, é uma movimentação dele, ele não tem trote Ele simplesmente anda dessa forma Até a animação dele ficou até bonitinha Vocês podem ver, eu achei ele muito bonito, galera Muito bonito mesmo Eu gosto muito dos Sauropods Acho que eu sou um dos únicos malucos que gosta de jogar com o Sauropod Já que não tem muita emoção com ele, né Já que vocês sabem, eles são lentos e tudo mais Mas até com o Camarasauro não é tão lento não, galera, olha só Eu tô aqui do lado da água e da comida pra mostrar pra vocês ele se alimentando e bebendo Mas olha bem a animação dele quando você segura pra correr, galera Tão vendo? Ele dá um sprint até rápido Ele até que é rápido, só que a estamina cai muito rápido, galera Teve uma atualização hoje que arrebentou com a estamina de todos os dinossauros, galera Você segura pra correr e sua estamina desce igual água Como se você tivesse virado um copo de água no chão É muito rápido Muito rápido mesmo O pessoal tá reclamando muito dessa atualização da estamina Mas fazer o que, né? A gente tem que simplesmente aceitar e jogar Outra coisa pra quem pretende jogar com o Sauropod, galera É muito difícil você conseguir comer, ó Tô apertando pra comer, ó, a árvore Tenho que apertar de longe pra ver se eu consigo Tá vendo? Não tá dando Agora eu vou mostrar pra vocês como come Quando a árvore tá bugada assim Você vem, ó, cola pertinho da árvore Tão vendo? Eu tô de frente pra árvore Aí você vem por baixo da terra, ó Olha a animação dele comendo, galera Vocês tem que vir por baixo da árvore, ó Olha lá Aí ele come a árvore Eles não comem essas moitinhas que os outros herbívoros comem Ele come as árvores que tem no mapa Aí depois de um tempo a árvore volta Ó Tão vendo? Vou mostrar pra vocês as informações sobre ele, ó Ele tem quase 50 mil de vida também, pessoal Igual o Puertasauro Sei lá, 49,895 Ele tem 7.600 de fome A fome dele é muito alta E acho que se eu não tô enganado Eu caio por volta de 100 por vez É porque eu tô me alimentando já Eu tô ficando o tempo parado E as árvores, ao contrário daquelas plantinhas que eu falei do Orodromeus As árvores não dão água Então você depende da água pra sobreviver com ele Você tem que estar próximo de um rio A estamina dele é 250 Mas, como eu falei pra vocês, cai muito rápido E eu acho que é só isso Das informações dele aqui no jogo Acho que não tem muita coisa mais pra mostrar, não Vamos, então, pro jogo, ó Consegui comer uma árvore de longe, tão vendo? Nem eu sei onde foi a árvore Mas ele conseguiu comer alguma árvore Ó, galera Quando a árvore tá muito próxima da gente A gente tem que olhar pra... Debaixo da terra Ó, 7200 Eu vou me alimentando enquanto isso Vocês viram ali, ó Eu comi uma... Tava do lado de uma árvore, mas eu comi a outra Então, afastada O lado bom é que... A árvore tem em todo o local do mapa, né, galera? O lado ruim é que você tira a única proteção, digamos assim Que um herbívoro desse tamanho pode ter Porque ele é muito grande Como vocês podem reparar Ele é bem menor do que o Puerta Ele tinha por volta... De 9 metros de altura O Puerta tinha por volta de 18 Então a diferença entre eles é quase que o dobro, né? Não é o número exato esses valores São os valores que a gente acha na internet falando sobre eles Ninguém tem a exatidão do tamanho do maior que teve deles Mas é mais ou menos isso aí mesmo, galera E o comprimento dele, ele tinha mais ou menos uns 18 metros, galera Do topo da cabeça até a ponta da cauda Ele tinha mais ou menos uns 18 metros de comprimento Então ele era um animal muito grande E muito lento, como vocês podem reparar Apenas quando a gente dá esse sprint dele aqui Que ele corre um pouquinho mais rápido Ele não tem animação de água, galera Assim como o Puerta Sauropods, nesse jogo, eles não nadam Eu acho que deveria ter animação Assim como aquele dinossauro da Disney Vocês podem lembrar que o Brachiosauro mergulha dentro do lago e nada Mas aqui no jogo, pelo tamanho deles O pessoal decidiu... O pessoal criador do jogo, no caso Decidiu não colocar animação De nado neles Porque eles são grandes e pesados Então acho que é essa a intenção do pessoal Então se eu tentar passar aqui, galera Olha a altura disso aqui Estão vendo? É muito alto isso aqui pra mim Se eu tentar passar aqui, eu vou morrer, galera Mas eu vou mostrar pra vocês a água Pra beber água também tem um bugzinho A outra coisa que vocês podem reparar Na ponta da pata da frente ele tem duas unhas Vocês estão vendo? Parece que ela... Eu não sei se eles fizeram bugado Ou se ele realmente era dessa forma Aí vocês podem beber água Vocês veem na altura certinho da água Tá vendo? Na altura da água e aperta pra... Beber Olha que lindo, galera Animação idêntica do puerto Só que um pouco mais rápida Então vamos procurar um local aqui pra gente poder atravessar Porque tem alguns locais do lago que não são tão fundos E vamos tentar sobreviver No realismo BR, galera Só tentar achar um localzinho pra gente atravessar o lago aqui E volto pra mostrar pra vocês Bem, galerinha, voltei aqui, ó Como vocês podem ver Aqui é muito fungo Mas tem uma trilha pra gente ultrapassar Vocês estão vendo o estego ali na frente também E eu fiquei devendo pra vocês no começo do vídeo Que eu sempre faço, né? Os sons dos animais quando lançam Os animais que eu nunca joguei Eu mostro pra vocês sempre Como eu falei pra vocês Não tem como mostrar o grito aleatório deles Que no caso o botão é a tecla F Porque é a tecla bugada Se eu apertar buga todo o som dele E o F não sai som Aí ele fica totalmente mudo Então eu vou mostrar pra vocês aqui Na ordem os outros quatro O um, dois, o três e o quatro Mas eu não vou mostrar nessa exata ordem não Porque a localização eu sempre deixo por último, galera Primeiro eu vou mostrar pra vocês o grito de ameaça, né? Quando ele se sente ameaçado Ele grita dessa forma Vira, galera? Muito bonita a voz dele, ó Quando ele tá sendo encurralado E ele quer ameaçar um carnívoro Ele faz isso, ó Estão vendo? Muda bem o tom dele, ó Quando ele encontra um herbívoro amigo Que ele quer fazer amizade Ele faz esse som aqui Que é o dois, ó Estão vendo? É um... Parece meio que um choro, né? Uma coisa assim Bem mais delicada pra... E quando ele quer Dar um grito de localização, né? Pra mostrar pra manada O caminho Ou onde ele tá Ele faz esse grito aqui, galera Pra mim A localização dele é linda Muito bonito mesmo Gostei pra caramba desse dinossauro Os dois que lançaram são bacanas, pessoal Tô sentindo falta de lançar mais carnívoros também, né? Só que o pessoal joga muito de carnívoro Acho que é por isso que eles tão focando mais nos herbívoros Pra fazer o pessoal pegar gosto pelo... Pelo carnívoro e tudo mais A única explicação que vem pra mim é essa Eles tão tentando fazer as pessoas pegarem mais carinho pelos herbívoros Já que pouquíssima gente joga de herbívoro No nosso servidor BR até que o pessoal joga bem de herbívoro Mas a preferência deles com certeza sempre vai ser e sempre vai continuar sendo carnívoro Até eu mesmo prefiro jogar de carnívoro Mas ultimamente eu tô jogando mais de herbívoro Um dos motivos é porque vocês passaram pra mim Que vocês gostam mais de vídeo com herbívoro Jogando... Vivendo normalmente, né? Não é aquela caçada, aquela coisa de... Adrenalina o tempo todo e tal E eu tô curtindo mais também jogar de herbívoro Eu não posso me aproximar muito do estego Eu não posso me aproximar porque o estego é bem agressivo Com quem chega perto, não vou confiar de que ele não vai me atacar E minha meta é estar tentando chegar nessa ilha pra me alimentar, galera Vocês podem ver, ele é o estego que tá se alimentando Calmino com calma E galera, uma gringa fez um mod pro nosso servidor Ela é amiga do nosso servidor lá, dos administradores E ela fez um mod com... Fazendo uma modificação nos dinossauros, né galera? Tipo assim, botando sangramento nos pescadores Aumentando a quantidade de tempo que dura a comida dos herbívoros Pra ficar mais divertido das pessoas jogarem de herbívoro Vocês podem ver ali na frente, parece que é uma manada de estego, galera E esse mod parece que vai ficar bem interessante o jogo, pessoal Porque quem não gosta de jogar de herbívoro, um dos motivos é esse, né? Que tem que ficar andando e comendo toda hora Parece que agora vai demorar pra cair Acho que a comida agora vai cair a cada dois minutos Ao invés de ser por minuto igual acontece E isso é uma diferença incrível pra quem joga de herbívoro Eu sei porque eu tô acostumado a jogar de herbívoro Eu não jogo só de carnívoro no jogo, como vocês podem ver E eu gosto muito de jogar de herbívoro Cada vez que eu jogo com um dinossauro diferente Eu pego mais vontade de jogar com eles Eles não tem aquele esquema de você ficar matando as pessoas Mas... É um lado ruim, né? Que você não pode ficar matando as pessoas Apenas se defender e o lado bom também Porque nem todo mundo gosta de ficar tretando o tempo todo Então... Esse esquema aí de você poder só simplesmente jogar e curtir o game É muito bacana Pra quem gosta de curtir o mapa, curtir os animais Recomenda herbívoro Vocês vão curtir muito o jogo Eu não vou falar principalmente saurópode Porque muita gente não tem paciência de jogar com saurópode, galera Porque os saurópodes, como vocês podem reparar Eles são lentos, esse daqui por enquanto ele não ataca Mas menos assim, eles são lentos até no ataque Só que é aquele esquema Se acertar, eles praticamente matam o carnívoro que estiver atacando eles Mas é muito difícil acertar Mas se acertar, matou Então eu recomendo pra vocês um estegossauro Um anquilosauro pra começar O maiasauro é um herbívoro excepcional pra começar no jogo Porque ele é muito rápido Então vocês progridem no maiasauro Dá pra jogar tranquilo com ele Os pequenininhos também Driosauro, Orodromeu São muito bons de jogar Principalmente quando vocês estão em um grupo, assim De amigos jogando É muito bacana fazer uma nadinha de De herbívoros pequenos Galimimos, pessoal Tem gente que adora jogar de galimimos Porque eles são chatos Não tem como os carnívoros pegarem eles É muito difícil de pegar eles Eu não sei Não sei se eles estão me ameaçando Se eles estão dando um jeito normal Mas eu não tô afim de ficar perto deles mesmo Vamos só dar mais uma voltinha No mapa, como vocês podem reparar Como eu falei, o servidor tá vazio nesse horário Então a gente vai apenas curtindo um pouco mais O nosso Camarasaurus E aí vocês podem deixar no comentário, galera O próximo estilo de dinossauro que vocês querem que eu jogue Eu não vou jogar ainda com os Tier 5 Tiranossauro, Giga, Espino Porque, como vocês podem reparar Tem hora que o servidor não tá tão cheio Então perde um pouco a graça de jogar com eles Só que do Tier 4 pra baixo Vocês podem falar Opa, deu uma travadinha Do Tier 4 pra baixo vocês podem falar O dinossauro aí Que a gente tenta pegar Tenta sobreviver no bolo da progressão Se vocês quiserem que eu faça uma série de progressão Começando do Raptor O Velociraptor Até o Até o dinossauro Tier 5 Que vocês me falam aí Que eu vou trazendo devagarzinho pra vocês A gente vai tentando sobreviver Porque aqui a gente é obrigado a tentar sobreviver E se a gente morrer A gente começa com o dinossauro de novo É assim que funciona o modo Survival Vocês estão reparando, galera? Todo mundo de revivro Eu não ouvi um carnívoro no servidor ainda Dois estegos Um Camarasaurus E o grito que eu ouvi é diferente Eu não sei se é um Diablo O que é o grito que eu ouvi Mas é diferente E o Camarasaurus Tá com outro bug, galera Que me informaram Um pouco depois Que eu terminei aquele vídeo De Herodromeus E eu falei que tá um pouco chato isso Mas eles provavelmente Eles vão arrumar de hoje pra amanhã Eles devem arrumar já Quando você abate um Camarasaurus Galera Ele não tá virando carcaça Lembram quando eu falei Que os dinossauros morriam E viravam um balão Ficava quicando pelo mapa Tá acontecendo isso com ele, galera Ele tá virando um balão E fica uma bolinha E sai quicando pelo mapa Então ele não vira comida Pros carnívoros Então eu posso andar aqui Tranquilamente Que se um carnívor me atacar Ele não vai ganhar nada com isso Ele vai me matar Mas ele não ganha nada com isso Ele não ganha a refeição dele O mod que a gringa Tá fazendo pra gente Não é Corrigindo ele Porque esse tipo de correção Acho que são só os desenvolvedores Do jogo que podem fazer Ela tá apenas aperfeiçoando Do modo como O pessoal gostaria Que os animais fossem Colocando sangramento Nos pescadores Como eu falei Rebalanceando o dano De alguns Velocidade Esse tipo de coisa Então é um mod Bem interessante Bem bacana Ela que é Uma das criadoras Daquele Gondwana Que eu mostro pra vocês Que eu mostrei pra vocês De Rex E ela criou Esse super mod Ofereceu pra criar Esse mod pra gente O pessoal Todo mundo curtiu A ideia E ela foi e criou Esse vídeo Eu acho que não vai ficar Tão longo dessa vez Galera Porque como vocês podem ver Não tem tanta emoção Assim Eu posso até fazer Mais pra frente Uma manada dele Com ele Se vocês quiserem Eu chamo o pessoal Do servidor Pra fazer a Camara Sauri E fazer uma manada Com ele pra vocês Ou até futuramente Pode ser um evento Do servidor Que o pessoal faça E aí eu posso participar Do evento E mostrar pra vocês O Camara Sauri Em bando Mas eu acho Que vai ser mais pra frente Quando eles consertarem O F dele O grito do F E principalmente O ataque Porque se você jogar Com um animal Que você sabe Que se te atacarem Você morre Não tem lá Tanta emoção Assim Não tem tanta graça Então assim Que eles consertarem Isso Galera Olha um carnívoro Lá na frente Olha lá Lá do outro lado Tem um carnívoro grande Lá na frente Olha lá Eu acho que é um Giganotossauro Galera Eu vou evitar De fazer barulho Apesar que ele vai Me ver de longe Eu vou evitar De fazer barulho Pra Mesmo que ele me veja Aqui Demorar Então eu vou Me locomover Pra aquele lago Que vocês estão vendo Aqui na frente Pra tomar uma água Não sei se é lago Ou se é uma parte do rio Acho que é um lago E já volto Bem galerinha Bem galerinha O vídeo de hoje Então vai ficando Por aqui Eu já cheguei No lago Aqui pra Encher a sede Do meu dinossauro Entrei na água Pra vocês verem Que ele não nada Ele não tem Essa animação De água E aqui é raso Vocês podem reparar Que não tem buraco Então consigo entrar Andando aqui Tranquilo Então galerinha O vídeo de hoje Já ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Compartilhem Se inscrevam no canal Que vocês ajudam O meu canal a crescer E em breve Eu trago mais The Isle Ou outro super game Do nosso canal Pra gente galera Então é isso galerinha Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau